Achadinhos pro final do ano. Olha esse vestidinho pro final do ano, gente. Tá 65. Aqui da loja Sofia Fashion. Que lindo! Esse vestido, eu fiquei apaixonada. E é da loja Belina, perfeito pro final do ano. Da loja Top Paris. Esse conjunto, gente, o que vocês acharam? Achadinho. Que lindo. E aqui da loja Monalisa, olha esse vestido, gente, todo brilhante. Ó, gente, sente ao voltear prêmio. Olha esse achadinho pro site, que lindo, gente, final do ano. E essas calças jeans com esse cintinho, gente. Olha esse achadinho da loja... Agora, se você quer uma loja cara da Shein, vai na Cristal, ó, gente. Super lindas roupas de lá. Olha esse achadinho aqui, super lindas roupas de loja, muito lindas roupas de loja.